O meu nome é José Marcos Sarabia, eu sou o presidente de Agrofértil. Meu nome é Antônio Ivar Sarabia e eu sou diretor de grandes da Agrofértil. Eu sou Paulo Sarabia, sou diretor comercial da Agrofértil e estou em Agrofértil desde 1993, quando começamos a empresa. Eu trabalhei por 21 anos em banco no Brasil. Aí meus irmãos fizeram um convite para eu vir trabalhar e somar com eles na Agrofértil. Então eu decidi sair do banco e vir fazer parte do grupo da Agrofértil. Meus padres plantavam café em Brasil. Eu nasci e vivi até os 23 anos numa propriedade de café. E daí que vinha essa identidade com a terra. E daí que aprendemos a cultivar a terra e ter esse amor por o agro. E com isso eu decidi fazer engenharia agronômica. Me formei engenheiro, trabalhei na companhia. Então eu sempre tive a gana de trabalhar com a agricultura. E isso me motivou a vir a Paraguai. Quando eu tomei a decisão de vir a Paraguai, eu sempre fui muito ligado à família. Foi uma decisão muito difícil. Saímos de Ibiporã, na cidade do norte do estado de Paraná, em 1993, para buscar novos desafios. E aqui encontramos um povo muito amável que nos recebeu de braços abertos. A oficina que nós tínhamos não tínhamos telefone. Quando algum cliente queria falar com nós, tínhamos que chamar ao vizinho. E às vezes uma mensagem tardava dois, três dias. Depois nós outros tínhamos os rádios comunicadores. Mas quando eu ouvia também, que dava uma semana sem rádio. Ao princípio, quando começamos, eu trabalhava na Zona Sul como vendedor. E esse relacionamento que tínhamos com nossos clientes, sempre marcavamos partidos de futebol. E quase sempre, quando terminava o trabalho, durante o dia e a noite, tínhamos o partido e quase sempre salíamos vencedores. Na verdade, eu cheguei na Agrofert em 2003, que era uma empresa pequena ainda, que tinha uns 30, 40 funcionários. E praticamente era uma empresa de insumos agrícola. Tuvimos em lá histórias, muitos parceiros comerciales que nos proveram produtos de excelente qualidade, que é isso com que o Agrofertio crescesse e provesse esses produtos a nossos clientes. E esses clientes também cresceram junto com nós outros. Como o Paraguai estava em desenvolvimento forte naquela época, nós vimos que tinha um grande potencial para o Agrofertio crescer tantos insumos e grãos. O nosso crescimento em Paraguai foi em paralelo ao crescimento da agricultura. A agricultura foi crescendo em 1993, 1994, tinha aproximadamente 800 mil hectares. E hoje, a soja tem mais de 3 milhões de hectares. O faturamento, os negócios do Agrofertio, uns 80%, 70%, 80% eram insumos. E estava começando com grãos, tinha uns dois silos. Então, era muito pouco, nessa época, o Agrofertio trabalhava com grãos. E com o tempo foi crescendo em grãos também. Eu defino o Agrofertio como comprometimento. Com um todo, em todo o segmento. Com o funcionário, com o cliente, com os crescimentos que ela fez, com as metas que ela define. Se eu tenho que definir Agrofertio nesses últimos 30 anos, em uma palavra, a palavra é trabalho. Com o trabalho, a dedicação e o foco no trabalho diário, foram os principais pontos que fizeram com que o Agrofertio chegasse a esses 30 anos. Llegaram os 30 anos, com a participação que temos e com a posição que temos hoje no mercado, somente foi possível graças à colaboração e ao trabalho de todos os nossos funcionários. Que fizeram parte da nossa história, a história desses 30 anos. Muitos foram aqueles que já saíram e muitos estão conosco até hoje. Cada um com o seu pequeno pedacinho aí, a parte da nossa história, a história dos 30 anos da Agrofertio. O meu agradecimento a todos por essa empreitada nesses 30 anos. Uma empresa cresce com os funcionários e com os clientes. Se nós não tivéssemos um cliente comprometido, parceiro, nós não estaríamos no nível que nós estamos hoje. Então, agradecer muito aos nossos clientes por essa parceria, por esse comprometimento conosco. Meu agradecimento a nossos funcionários e meu agradecimento a todos os nossos clientes. Que nos últimos 30 anos, trabalhamos juntos para legar a donde legamos. Nós outros com uma participação de mercado e nós outros contribuindo para o agricultor melhorar suas produções. A todos vocês, muitíssimas graças. Agrofertio, 30 anos, realizando sonho, criando oportunidades.